Ter som, meu amor! E hoje eu não quero guerra com ninguém. Olha a Dora Aventureira com esse cabelo, né? Dora Aventureira, meu amor! Ai, que vida difícil! Bebendo uma loirinha geladinha Budweiser, né? Nesse calor aqui da Europa. Ai, gente, né? Quem diria que eu sou pobre. Em plena terça-feira, seis horas da tarde, tomando uma loira gelada. Já tomei outras, tá? Essa é uma das. E aqui, bem singela. O que me faltou mesmo é uma piscina aqui, gente, ó. Um ofurô nesse meu quintalzinho aqui de cima. Aí eu ia estar realizada e completa. Mas é isso, gente. A Dora Aventureira tá passando aí pra te desejar uma boa tarde. E aí? Bora tomar uma? Bora! Ai, que delícias! É da manga! Beijo! Beijo!